Música Foi uma ideia que surgiu, eu tenho uma cozinha ótima aqui no Brito e eles pediram assim pra mim No dia da criança vamos fazer algo diferente para os nossos 437 alunos? Falei, diferente? Diferente o que, né? Aí eles pegaram e falaram assim, eu gostaríamos de fazer um cupcake interativo Mas como é que é esse cupcake interativo? Então, nós vamos fazer o cupcake e os alunos vão enfeitar o cupcake com cobertura de brigadeiro, de morango Porque eu achei muito legal a interação cozinha e alunos Música Música